Estamos cantando com o Rádio Pop! Amor é só a única razão Descubrir, ouvir, ouvir Amor é só a única razão Eu não quero ser apenas uma mais Eu não quero ser o que ficou pra trás Eu quero te amar como ninguém mais Vou deixar a felicidade onde estiver Vou deixar, vou estar na tua vontade e no prazer Vou deixar, vou viver Amor é só a única razão Eu não quero ser o que ficou pra trás Eu não quero ser o que ficou pra trás Eu não quero ser o que ficou pra trás Eu não quero ser o que ficou pra trás Eu não quero ser o que ficou pra trás Eu não quero ser o que ficou pra trás Essa vida é só um sete Pra viver, ter medo de se entregar E amar, amar de verdade Pra viver, ter medo de se entregar E viver, ter medo de se entregar E amar, amar de verdade A única razão Pra viver, ter medo de se entregar E morrer, ter medo de se entregar A única razão Vocês são lindos, músicas lindas Boa parada Posso vender nosso caixinho aqui? Pobrinho, faça o que você quiser Fale, fale tudo Então vou dar o telefone de contato Que é 6955 7400 6955 7400 São Paulo 011 Ou www.radiopop.com.br Dizer pra vocês que dia 28 A gente vai estar em Avaré E dia 29 em Piracicaba Estarei lá com a lata Muito obrigada meninos Aplausos, aplausos